Música Gente, a rua Barão de Santo Ângelo é uma rua muito charmosa, não é? Na minha opinião é uma das mais charmosas de Porto Alegre, não é? Porque eu morei a vida inteira na Barão de Santo Ângelo, mas eu amo essa rua. E aqui na Barão de Santo Ângelo a gente encontra o Beco da Barão com a Antonieta. Essa porta aqui azul Tiffany maravilhosa. E hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui nas matérias da Antonieta. Nós vamos fazer um tour pela loja. A loja foi toda reformada, a loja tá linda de morrer. E a Cami, não é Cami? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho da loja pra elas, não é? Bom, aqui ó gente, esse lado aqui é o lado da vitrine, dá pra rua. Vocês olhem como essa loja é ampla. Então, já aproveitem, dei uma espiadinha, não é? Nos vestidos. Lindo. Então vamos escolher um vestido de cadeirara? Vamos. Qual que tu escolhe aqui? Tu que conhece? Escolhe um bem lindo pra gente mostrar. Vou mostrar esse prateado. É maravilhoso. Que é da nossa linha Plus. Que ele é maravilhoso. Normalmente, o pessoal da linha Plus não encontra peças assim diferenciadas, não é Cami? E aqui a gente tem um mix bem amplo de vestidos de festa pra todos os tamanhos. Então ó, esse aqui é tipo assim um lounge aqui, as pessoas ficam esperando. Isso. Porque normalmente quem vem comprar um vestido sempre vem acompanhada, não é Cami? Vem acompanhada. E aí a gente tem um sofá pros maridos, revistas, cafezinho. Não olha a chave dessa loja, gente. E aqui ó, é o salão onde tem todos os vestidos à pronta entrega. Isso sem falar no ateliê, não é Cami? Isso. Esses aqui são os vestidos à pronta entrega. Olhem, tem toda a paleta de cores que vocês imaginarem. E a gente vai tirar alguns pra mostrar pra vocês. Cami, qual? Eu vou mostrar um nude. Mas olha esse aqui, gente. Lindo pra uma madrinha, pra uma formanda. Isso aqui é um vestido de princesa, né? Maravilhoso, né? Foco aqui no bordado colorido, né? Que tá lindo, tá super moderno. Não tá lindo. É uma tendência também pra esse ano. Aqui na Antonieta, a Cami veste desde a menina de 15 anos, até a noiva, a vó da noiva, da minha, não é? Temos pra todas. Os marinhos, os pretos. Será que são pretos? Pretos. São pretos, não é? Tô vendo bem. Olha aqui, ó, gente. A gente meio doutônica, né, Cami? Ó, vamos tirar um dos azuis aqui dos Hortência. Escolhe um, Cami, que tu acha que... Vamos mostrar o mais lisinho. Pode ser assim. Esse aqui é da nossa linha de confecção própria. Ah, que lindo. Então, ele também pode ser confeccionado em outras cores e todos os tamanhos. E assim, ó, como a Antonieta é fábrica, gente, tem uma coisa muito bacana, porque não tem atravessador. Então, os valores são muito melhores, não é, Cami? Com certeza. Do que em qualquer outro lugar. Aqui a gente consegue comprar o vestido, ainda parcelar, mas não precisa ser um só. Podem ser vários? É, exatamente. Esses estampados, olha aqui. Esse estampado tá lindo. Olha que coisa mais linda. É um mix de estampas, né, do coar com as cores. Os verdes, eu sou apaixonada. Ai, mostra aí. Eu vou mostrar esse aqui, porque eu sou apaixonada por esse vestido. E esse já é bem essa proposta autonal, inverno, com mangas, né? Não, e a cor é incrível, né? É, fica bem todos os tons de pele. Por exemplo, se você gostou desse vestido, mas quer ele num preto, num roxo, numa outra cor, daí o ateliê faz. Exatamente. Sob medida. Sob medida, que daí tem que ter um tempinho mais pra poder confeccionar. Aqui os pastéis, aqui... O que que são esses aqui, Carmi? Aqui foi um modelinho que a gente confeccionou sob medida, então que as clientes, as donas deles, daqui a pouco vão vir buscar. O vestido da minha filha de casamento eu já tirei daqui. Sim. Pra não aparecer. Não vamos mostrar ainda, né, Carmi? Não. Essa saia de túlia é pra uma menina de 15 anos. Ah, que linda. Que a gente fez em três peças, bóli, saia, curta e longa. Esse nude é pra uma madrinha de casamento também. Lá do ateliê também. Isso. Muito lindo, viu, Carmi? Esse aí também é pra uma convidada. E o de trás é a mãe da noiva, esse bem bordado. Aqui nós temos os lilás, o marsala, vermelhos. Os tons de coral, laranja. Vai até o mozinha, né? Toda a paleta aqui dos tons, até os nudes que são as preferências. Então assim, a gente tem pra todos os estilos, não é, Carmi? Sim. Todos os tamanhos, também tem acessórios, tem os calçados. E a gente vai finalizar aqui no provador, porque eu acho que o provador, ele é muito importante na hora da compra. Porque a gente tem que se enxergar nele como a gente vai se enxergar em casa. Carmi, vem cá. Quantas vezes a gente compra numa loja e tu chega em casa e tu vê a roupa completamente diferente, né? Então aqui nós temos provadores amplos, tá? Onde cabe a amiga, a mãe, todo mundo pra poder olhar, não é? Com uma iluminação super boa. Espelhos, 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 de frente, de costas. É, então assim, ó gente, a coleção já está na loja. Nós queremos convidá-las pra vir conhecer. Aqui na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, A Antonieta, pra qualquer festa.